Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zang, dessa vez finalmente trazendo pra vocês o Immortal Empires, uma coisa que todo mundo que tá jogando esse jogo ou que tá só consumindo conteúdo gostaria de ver, né? Esse primeiro vídeo vai ser só mostrando pra vocês como é que tá o mapa no geral, eu sei que já teve aquele vídeo maravilhoso da empresa, que não tem nem como concorrer com eles, de como eles mostraram o mapa, narrador, música app e tudo, mas eu vou fazer aqui o possível pra mostrar pra vocês. Então eu coloquei o mod pra tirar o Fog of War, provavelmente eu vou dar uma travadinha agora, vamos ver, e show, estamos aqui agora com o visão do mapa inteiro, então eu vou passando devagarzinho aqui, eu não posso clicar em nenhum senhor da DLC, tá gente? Mas vocês podem ver aí onde eles começam, tá? Eu não posso clicar em nenhum senhor da DLC, quer dizer, não é que eu não posso clicar, eu não posso começar a campanha com eles, porque você pode, dia 16, que é quando eu tô subindo esse vídeo, eu vou começar a campanha em live, né, pra jogar, eu posso enfrentar os senhores da DLC, mas eu posso mostrar ele dia 19, né? Então aqui a gente tá na parte norte de Nagarond, né, então a gente tem aqui a Valk, da DLC, aqui embaixo a gente tem o Malekith normal em Nagarond, né, o Grombrindle agora também tá aqui em Nagarond pra resolver seus acertos de contas com o Malekith, né, eu vou andando por aqui mesmo, depois a gente vai pros outros lugares, a Shakira tá aqui, mas a Shakira não é importante, o Alifianars tá aqui, quem mais tá aqui? Silóstra também tá aqui agora, antes de ela começar mais perto da Lústiga, também o melhor cara tá aqui agora, Taurox tá aqui, esse lado de Nehek, continua aqui no canto isolado, Irmãos do Crepúsculo aqui, provavelmente eu vou deixar passar alguém também, mas eu vou tentar mostrar o máximo possível, Moraphis tá aqui no lugar de sempre, a gente vê de Quintex, Mazdamundi aqui na entrada de Nagarond, né, agora com o vizinho de facções de Slanesh, um probleminha a mais pra ele lidar aí, tem Ogros aqui agora também, acampamento de Ogros aqui no negócio, não sabia não, mas enfim, chegando na Lústiga, que a Lústiga agora tá bem mais espaçosa do que era no Mortal Empires, que era totalmente apertada, então tá bem melhor agora, Marcos Ulfhart, ainda no Templo de Cara, que começava também no Mortal Empires, né, aqui agora temos o Hakart, que, não, o Hakart não é esse aqui não, o Hakart tem que ir pra baixo, o Hakart que começa aqui, antes ele tava começando em Albion, né, então tá bem melhor se eu começo aqui pra ele, na minha opinião, porque outra pessoa pertence a Albion, e vocês já vão ver quem, então, deixa ele aí que tá bem melhor. Esse Reis da Tumba, acho que ficou no lugar da... da Calida... da... como é que é o nome dela? Esqueci. É Calida, né? Acho que é Calida, enfim, a dos Reis da Tumba. Ela começava aqui, agora ela tava realmente no lugar dela, que é a... a cidade de... perto do Palácio de Prata, acho que é o nome, perto da Lâmia, acho que é perto da Lâmia, acho que é isso. Aqui embaixo temos o Teahawin, né, né, agora ao invés de começar lá em cima, no meio do nada, com um monte de gente junto ali, agora ele começa... praticamente no mesmo lugar que ele começa no Olho do Vórtice, né, aqui é os elfos do normal, não, nada demais, aqui em cima temos o Goroki, cadê você, Goroki? Goroki, em Itza, né, que é o mesmo lugar de sempre. Sabe o que é o que? É Korn? É, aparentemente é. Aqui temos o Luthor Harkon, né, vocês viram aí que a província dele deu uma expandida boa, né, o Despertar antes era só uma cidade aqui, era o Despertar, o Sangrento e o Brajo Doente, né. Ainda era, na loja agora é Tlax, a cidade de Tlax é nova, e agora deu uma expandida aqui pra direita. Tá bem maior a Lústria comparado com o que era no Mortal Empires, então isso é maravilhoso pra quem for jogar aqui, né. Eu ia falar que tá o Teto Echo, mas eu não tô com o mod, então não dá pra falar que ele tá aqui, né. Bom, o Vortz, né, passamos ali na Lústria agora, temos o Tyrion aqui no Vortz, no lugar de sempre, né, nenhuma surpresa. Aqui em cima nós temos a Alarion, a Vale da Gaia, normal, desvindo até que o Vortz deu uma melhorada aí nos efeitos dele, né, tá menos, como posso dizer, menos turbulento, que antes era uma... matar seu FPS, passar aqui no Vortz, né. Aí aqui em cima temos o Nakari, o Zlanesh, que começa aqui perto agora do Santuário de Kaine, então ele vai ser um ótimo desafio pra Alarion não ruchar a espada de Kaine ali, que ela sempre faz isso, né. Vocês conhecem as minhas campanhas aí, a Alarion é a verdadeira escolhida de Kaine, né, não tem como. Então, Eutárion começa em Thor e Vireze, normal, o lugar que ele começa é a casa dele, né, e vamos aqui... Ah, peraí, tem uma aqui embaixo, né, cemitério de Galeões, Noctilhos, nenhuma surpresa, né. Aqui em cima agora, vamos para as terras de Norsk, que eu não terminei de olhar aqui em cima, né. Moira, né, Moira aqui na direita do Malekith, não muito longe dele. E temos aqui quem mais, aqui nessa direita, acho que o importante é só ela, na real. Infernios. Vocês veem agora também que tá gigante aqui a parada agora dos desertos do caos, né, velho. Já era grande agora. Ah, o Malos Lâmina Escura começa aqui em cima, porque ele veio caçar o... o Tzarka, né, então ele tá aqui passeando, igual na lore dele, que até foi um dos únicos vídeos de lore que eu fiz no canal, e por isso que eu lembro que ele veio buscar o Tzarka aqui em cima. E terminando de passar com os desertos do caos, deixa eu passar alguém pra trás, acho que não. Ah, o Príncipe Demônio começa aqui agora, nessa região, e o Archeon não tá muito longe dele, o Archeon começa... Ah, aqui tá o Bóris, Bóris Ursus, começa aqui, o Archeon aqui, Archeon Escolhido Eterno. E... Tata-tata-tá... Terminando de passar com os desertos do caos primeiro. Mas enfim, gente, o mapa está gigante, tá muito mais leve do que o... O mapa do... Dos reinos do caos lá, tá realmente muito melhor do que o outro mapa, velho. Tipo, eu tô jogando no Ultric aqui, agora no Ultric eu não consegui jogar nem no alto direito, e esse aqui não tá travando nada pra mim, ele tá maravilhoso. Tudo bem que eu tô com 90 modos a menos, né, mas... Vocês me entenderam. A Grande Muralha de Katai aqui, né, agora ela tá realmente na horizontal, tá aquele... Vertical do mapa totalmente... Curvado do Reino do Caos, tá bem melhor isso pra mim. A Miao Wing, mas o lugar de sempre, né, protegendo o Bastião aí, nenhuma surpresa. O que é isso aqui? Ah, tá. Cidade já existia... Locker View Coração dos Elfos Negros, né, que começa aqui. Outra coisa que vocês, caso quem não tenha visto também, né, o mapa do Immortal Empires agora tem essas coisas aqui, são chamadas as rotas marítimas, né, então isso aqui serve pra quê? Quando você vem com o Senhor de Exército nessa rota marítima, você pode teleportar pra outro lugar que tem essa rota marítima. Então, por exemplo, aqui é a rota marítima azul. Se eu for lá do outro lado do mapa, onde tá ali a região dos Elfos Negros, eu vou passar aqui, pra lá. Acho que é mais rápido passar assim, porque vai demorar muito. Então aqui, ó, tem uma rota marítima azul, tá vendo? Então se eu entrar naquela rota marítima lá do outro lado, eu posso sair aqui e vice-versa. Tem outras rotas marítimas pelo mundo aqui. Então tem essa rota marítima aqui embaixo, a verde. Vai te jogar no outro ponto, tem a rota marítima verde. Então você pode dar, literalmente, a volta no mundo agora como um verdadeiro planeta, né? No Warhammer a Terra não é plana, aparentemente. Foda, né? Mas é isso aí. Bretônia. Lua e Leoncur, mesmo lugar de sempre, né? Nada demais. Languir agora tá ocupado por Mussilon, além da própria Mussilon, pra dar um desafio inicial pra ele, imagina, né? Aqui em Albion nós temos o Belacor, que começa aqui agora. Antes ele não tinha a facção própria dele, né? Eu reclamei muito disso, vocês já ouviram reclamar na campanha, né? Mas agora ele começa com a facção dele em Albion, igual naquele mod que eu joguei aqui já em co-op com o Heorin. Então, muito bom que ele tenha ganhado a própria facção dele, o próprio lugar dele. É simplesmente maravilhoso pra mim. Mas tudo que eu queria pra ele é um lugar pra eu começar jogando de Belacor, porque eu gosto muito dele, velho. E ele merece. Norska. Primeiramente eu vou deixar passar algum lugar, né, gente? É o que eu tô falando. Porque é muito lugar pra mostrar, muito mesmo. É muito senhor, é muita gente, velho. Talvez eu coloque até um mapa aí no final, depois que vocês verem a localização de cada senhor que eles postaram aí, só pra vocês terem uma ideia de onde tá cada um, caso eu tenha deixado passar algum, né? Normalmente vai ficar só o emblema da facção, porque não tem como colocar o nome de cada senhor embaixo da bandeirinha, né? Mas dá pra vocês terem uma noção de onde que tá cada um. Então o Ulfric está aqui, né? Norska só temos dois senhoras lendários. Então é o Ulfric e o Trog. Cadê o Trog? Ah, o Azazel tá aqui da DLC. Trog, aqui no mesmo lugar de cima. Monóton de carne. Nada de surpreendente. Krakadraki normal. Trotimon construindo a Fossa Infernal. Kostaltyn em Eringrad, mesma coisa. Tizarina em Kislev. Normal também. Aqui a imagem importante. Festus, começa ali no Forte do Bronze. Tô quase falando o nome dos senhores do Império, mas esqueço que eles só existem por mod. Kazrak, finalmente perto de Midland, onde ele deveria estar, né? Midland não tem senhor lendário. Karl Franz, mesmo lugar de sempre. Nenhuma surpresa, né? Bretônia. O Albrecht não está mais aqui em Bordelot, né? Acabei nem mostrando na lustra, ele tá na lustra agora. Foi basicamente chutado pra lá, mas enfim. Agora Bretônia aqui tem um senhor qualquer em Bordelot. Não sei se talvez porque ele vai se tornar julgável em algum momento. Ia pra dar mais algum desafio pra ele pegar a cidade fácil aqui depois. Ao invés de ter que brigar com o senhor lendário. Sinceramente não sei. Mas em Sorcal continua com o Grom Pança. Carcaçona continua com a Fada Feiticeira. A Província da Stara agora, ao invés de estar com o Kazrak, está com o Morgor. Atacando ela. Fossa Infernal, ou Fossa Infernal. Praga Esquerda continua com o Iktigarra. O Belegar foi chutado de Carcaizer. Agora tá aqui em Zarqzil começando ali. O que deixa bem mais difícil, na minha opinião, pra ele. Porque já é difícil a campanha dele. Mas enfim. Aranesa continua em Sartosa. Nenhuma surpresa. O Skrague, o carnesseiro, que na campanha dos Reinos do Caos começava do lado do Império. Agora tomou mira e me dê isso pra ele. Então vai ser um pouquinho complicado pra quem for testar o mod dos Reinos do Sul agora. Pra jogar aqui do lado dos Ogros, né? E mais um desafio também é pro Belegar ter que cuidar depois, né? Mas faz parte. Quem mais? Bom, Thorgrin continua aqui em Caras da Karak, né? Cuidando do seu trono. Nada mais justo. Skarsnik começa aqui agora, na lua tortinha. Se eu não me engano, ele só muda de posição indo pra cara com oito picos se você estiver jogando com o Belegar. Aí ele vem aqui pra cara com oito picos. Quem mais? Urzeg continua em Ekron, de normal. Tem aqui em algum lugar. Malagor continua aqui nos Ermos também, né? Skarbrind agora começa aqui também nos Meios dos Ermos pra aproveitar a matança dos Pele Verdes aí, né? Banho, incessante de sangue pro Deus do Sangue. Seteca continua em Kembre, normal. Sudemburgo agora começa com Volkmar, que antes começava no Império, né? Tá, agora ele tem o lugar único dele. Isso tem o Baltazar lá em cima também, perto do Império, que eu esqueci de mostrar ele, né? E temos aqui também agora... Olha o tamanho desse desertinho aqui pra colocar a Arábia. Maravilhoso, grande deserto da Arábia. Arca o Negro continua no mesmo lugar dele. Repanser continua no mesmo lugar que ela já ficava. E continua descendo ainda que mais, né? Que antes o mapa basicamente acabava aqui na Campanha de Órion, né? Agora finalmente temos continuação. Temos o Tóric aqui nas montanhas, que já tinha mesmo. Quick começa aqui em cima no Maciço de Granito, se não me engano. Não vai dar pra ver, né? Mas ele tá aqui. A Calida, como eu falei, tá aqui em Libaras, né? Que é a casa dela realmente. E aqui descendo aqui temos o Krogar, que é muito perto da localização que ele começava na Campanha do Vórtice. É muito melhor esse lugar aqui. Antes ele começava um lugar mega isolado, por causa do direito do mapa, sozinho. Agora você pode pegar aqui, vir e pegar uma rota marítima aqui, fazer outra coisa. As ilhas dos Elves estão aqui também, é bem isoladas. Pode vir e expandir antes de pegar a rota marítima. Então, tem bem legal, velho. Esse negócio do Krogar finalmente tem um lugar decente pra jogar. O único problema é que ele é muito perto de ser vizinho aqui do Teclas. Eu acho que isso vai atrapalhar um pouco a campanha dele pra expansão. Mas parece que tem muito lugar aqui pra cima. Ele pode ir caçando Skaven e morto-vivo, né? Então, o Teclas tá ali, né? Como eu mostrei, aqui no finalzinho das Florestas do Sul, temos o Kairos, brigando com os Elfos Nobres. Aqui em cima também temos uma galerinha. Aqui, ó. Temos o Tic-Tac-Tac-Tu. Aqui também temos o Manfred, que agora tem caça-bar, não está mais na Silvânia. Silvânia agora pertence à Isabela e ao Vlad, como deveria ser desde o começo. Vou, como eu mostrei... Quem mais? Tá faltando um set que eu mostrei. Enfim, gente. Provavelmente eu deixei passar o game, mas eu tô tentando mostrar a todo mundo. Aqui temos os Desertos do Caos do Sul. O único senhor lendário que está aqui é o nosso querido lagartinho do Doom, Oxiótio. O Oxiótio tá aqui pra caçar qualquer seguidor dos deuses do Caos aí. Então ele vai poder se expandir pra todos os Desertos do Caos aqui. Ao mesmo tempo que o Kairos vai ficar tentando, provavelmente, fazer aliança com eles pra tentar segurar um pouco ali a bronca, né? Mas tem bastante demônio pro Oxiótio caçar aqui embaixo, né? E bastante território pra teleportar também. Então temos as ilhas aqui, né? Que eu mostrei dos elfos. Bem legal pra você expandir essa ilha aqui. É enorme, velho. Bem legalzinho. Eu adoro essas ilhas aí pra fazer dinheiro. Aqui temos a província que seria Indy. Né? Se não me engano. Acho que aqui é Indy. É Kareche Indy. Eu tô vendo que o meu gravador tá dando uma travada na gravação aqui, mas eu acho que não tá pegando toda hora, então tá tranquilo. Na verdade eu acho que aqui é Indy. Eu sempre confundo. E acho que aqui é Kareche. Que é a terra dos homens lagart... Homens lagart não, homem cobra, né? Eu sei que o Nakai começa a perder. Não, então aqui é Indy. Aqui é Indy. E aqui é Kareche. E aqui em cima vai estar o Nakai. Aí, ó. Nakai começa aqui. Né? Perto de uma floresta aqui dos elfos da floresta. Tem mais florestas pra você conquistar. Se você estiver jogando de elfos da floresta aí. Eu vou dar um por cima agora passando nos senhores lá do... Ah, também tem o Zalming aqui, né? Que tá em algum lugar por aqui que eu não vou saber qual porque não dá pra ver. Aqui, Zalming. Então, como eu falei, eu vou botar aqui no final, depois de mostrar pra essa galera aqui, o mapa, qual a utilização de cada um. Mas, gente, o mapa está enorme. Tá? Então vocês vão ter muita coisa pra fazer. Muita coisa pra jogar. Muitas possibilidades de expansão. Então, o mapa tá realmente... Tá gravando, fica travando. Não tem como. Não dá pra deixar no outro. E também tô com o fogo desligado, né? Então a performance vai morrer mesmo. Não tem jeito, né? Mas tem muita coisa pra fazer, gente. De verdade. Muita coisa mesmo, velho. É muito difícil você enjoar. Se você gosta de jogar Warhammer, você não vai conseguir enjoar disso aqui tão cedo, velho. Tem conteúdo pra ver uns 10 anos tranquilamente pra colocar nesse mapa. E os mods que vão vir, velho, vão ser sempre maravilhosos, né? Porque vocês também conhecem. Eu coloco muito mod no jogo na medida do possível. E, cara, o potencial de mods que tem pra esse mapa é simplesmente infinito, velho. De verdade. Fico muito feliz que finalmente a gente pode falar que o Warhammer 3 lançou de verdade, né? Então agora eu vou colocar pra vocês aí o mapa na tela. Só se você quiser pausar aí pra ver o mapa com calma, né? Eu não vou deixar aqui por muito tempo, obviamente. Mas esse é o mapa aí de cada posição de cada facção. E também só pra mostrar rapidamente aqui pra encerrar esse vídeo, né? Eu não vou mostrar os atributos iniciais de cada senhor. Porque, gente, tem muitos senhores agora pra mostrar. Muitos mesmo. Muita coisa jogável. Então o vídeo ficaria enorme também. Eu nem vou saber comparar como que era o Warhammer 2, como que tá agora. Porque, sinceramente, eu não lembro. Tem senhores aqui que eu não jogo faz meses, anos, nem possível de lembrar. Eu teria que reinstalar o Warhammer 2, abrir ele e comparar. E eu não vou fazer isso, né? Mas, só pra encerrar esse vídeo por aqui, eu quero mostrar pra vocês essa nova HUD. Eu não sei se vai... Essa HUD vai ser levada até o final, né? Do lançamento do Mortal Empires. Mas, por enquanto, essa é a HUD do Mortal Empires. Então aqui você vai poder escolher o prólogo. Normal que já tinha. A campanha dos Reinos do Caos. E o Imperio dos Imortais aqui, né? E aqui é a nova tela de seleção dos senhores, né? Não vai ter mais aquela tela de slide que tinha igual no Imperio dos Imortais. Você escolhe a raça primeiramente, né? Então, por exemplo, aqui, Homem Esfera. E aí você escolhe aí o senhor. Vai aparecer aqui as unidades. Pode escolher aqui o mapa que você vai escolher. E a parte que eu mais gostei, se você quiser ver em Feitiços. Além de você ver aqui os bônus que a facção ganha. Tem aqui contando uma mini-lore do senhor que você vai jogar. E uma mini-lore da raça que você vai jogar. Isso aqui ela tinha desde o Warhammer 1. E no Warhammer 2 foi deletado isso. Então, tipo, é muito legal pra quando você não conhece nada do mundo. Quando eu comecei a jogar e não conhecia nada de Warhammer. Tô tipo, puta, eu quero jogar, sei lá. Quero jogar com o Tic-Tacto. Quem é Tic-Tacto? Eu falei, mano, não faço ideia. Vou ler aqui. Aí você lê Tic-Tacto, Chef Calan, conheci como Tic-Tacto, é cauteloso, blá 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 blá. Então isso aqui é essencial pra quem nunca jogou Warhammer. Não conhece nada do mundo. Pra te dar uma imersão no universo. E te deixar mais hypado pra continuar jogando aí. Com diferentes opções. Porque cada senhor é único. Cada senhor é bom em uma coisa. Então isso é simplesmente sensacional. Bom, esse vai ser meu primeiro vídeo de Immortal Empires. Lembrando que já vou, provavelmente... Não, acho que não. Porque eu tenho um certo horário pra mostrar. Quando esse vídeo for subir no canal, provavelmente eu ainda vou estar trabalhando. Mas assim que possível, eu já vou estar em live jogando isso aqui. Então, tenha certeza que vocês entraram no Discord do canal pra saber quando é que eu tô em live. Me seguem na Twitch, que fica aparecendo sempre o endereço no final de cada vídeo aí. Que eu coloco o link, né? Então, por favor, acompanhem pra vocês saberem quando eu estiver fazendo live isso aqui. E eu ainda tô vendo com quem que eu vou jogar. Eu não vou dizer pra vocês que eu tenho certeza com quem que eu vou jogar. Queria muito jogar com o Caos. Mas eu vou esperar se lançar os campeões do Caos no dia 19. Pra eu poder jogar com eles. E provavelmente eu vou fazer um co-op de pelo menos 4 jogadores simultâneos. Que eu tô tentando ver ainda quem vão ser os jogadores. Porque depende da disponibilidade de todo mundo. Mas eu quero muito fazer uma campanha co-op com bastante jogadores. O máximo possível pra gente ver a zona que a gente consegue fazer. Seja totalmente todos jogando com Caos. Todos jogando com Ordem. Sobrevendo ao fim do mundo. Eu quero ver que loucura que a gente consegue fazer, velho. Então, muito obrigado a todos aí pela presença no vídeo. E mal posso esperar pra começar a postar esse conteúdo pra vocês. Pra valer, gente. Obrigado pela presença. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho